A TV Assembleia completa amanhã nove anos de atuação aqui no Estado. Nesses anos, muita coisa mudou e um documentário que estreia nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, dia do aniversário da emissora, vai mostrar as atividades desenvolvidas e os avanços da emissora ligada ao Poder Legislativo Estadual. A TV Assembleia, canal legislativo que entrou no ar em agosto de 2015, celebra seus nove anos com o lançamento do documentário TV Ali, a TV da Inclusão. O projeto é uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa e reflete as transformações da emissora. A gente vem trabalhando uma grade que possa atender o cidadão Roraimense, inclusive com programetes, que de forma leve e rápida consegue levar a mensagem. O documentário foi produzido pela jornalista Rainan Fernandes. Ela destaca a evolução da TV Assembleia ao longo dos últimos anos, com um foco especial na inclusão social, destacando sua importância como a única emissora estadual a oferecer interpretação em libras. No documentário dos nove anos da TV Assembleia, vamos trazer um pouco das mudanças, principalmente, de como a TV Assembleia tem se preocupado em chegar, que esse conteúdo que é produzido aqui pelo Parlamento chegue a todos. Quando a gente fala de todo mundo, a gente envolve acessibilidade e inclusão. E uma das vitórias da TV Assembleia, também um passo muito grande que a TV deu em 2024, em março deste ano, a TV começou a transmitir a sua programação, parte da sua programação, com intérpretes de libras, né? Um avanço e tanto. E hoje a comunidade surda pode acompanhar toda a nossa programação, o que é discutido aqui no Parlamento, não só aqui no Parlamento, mas também outras pautas tão importantes para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Para a Sônia, que foi a primeira coordenadora da TV Assembleia, o canal continua a desempenhar um papel vital na inclusão e acessibilidade, reafirmando o seu compromisso com a informação e a comunicação de qualidade para todos. Nós conquistamos a credibilidade do cidadão roraimense. Não à toa, eles buscam a nossa produção, solicitando a nossa equipe para a cobertura de diversos temas, inclusive transmissões ao vivo. Nós fizemos a primeira transmissão da parada LGBT em plena pandemia, nós fizemos a transmissão do Miss Indígena, né? Que também na pandemia, nós sabíamos que a comunidade indígena não tinha como se deslocar até Boa Vista e a gente conseguiu chegar nos lares dele, não só pelo canal 57.3, mas também pelo canal do YouTube. Isso mostra a credibilidade desse trabalho que é feito por homens e mulheres diariamente para levar um conteúdo com qualidade para a nossa população. O documentário estreia nesta quarta-feira, 7 de agosto, no canal 57.3 e também estará disponível no canal oficial do Poder Legislativo no YouTube, também na grade de programação da TV Assembleia, ao lado de outras produções da emissora. Eu gostaria de convidar quem está em casa para acompanhar a nossa programação, o novo documentário da TV Assembleia, né? Para mostrar aí o resultado desse trabalho que vem sendo realizado aqui no nosso estado, aqui pela TV do Parlamento, não só com as pautas do Parlamento, mas também tudo que é de interesse público. Nós estamos trabalhando e vai ser possível acompanhar no novo documentário.